O Gato 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 O Papagaio faz o ar Qua, qua, qua O Corvo faz crá Crá, crá, crá E o Cucu faz cu, cu, cu O Ramster O Javali O Burro O Burro faz rir E a Zebra A Hiena faz ri, ri, ri São sons os animais São sons os animais A Hiena faz ri, 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 ri O Porquinho faz ri, 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 ri O Sapo faz croc, 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 croc Os esquilos fazem tic, 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 tic E as abelhas fazem bis, bis, bis São sons os animais São sons os animais São sons os animais Irmandeiro Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Mamandeiro, mamandeiro Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmandeiro, irmandeiro Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmandeiro, irmandeiro Onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Somos a família dos dedos! Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam pela cidade Os passageiros no ônibus falam, 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 falam Os passageiros no ônibus falam, falam, falam pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, toca, toca pela cidade Os nenéns no ônibus choram, choram, choram Choram, 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 choram Os nenéns no ônibus choram, choram, choram Pela cidade As mamães no ônibus desenchiam Desenchiam, desenchiam As mamães no ônibus desenchiam Pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Nós somos formas! Você nos vê em todo lado! Sou um quadrado, sou um quadrado, eu estou por todo lado Eu tenho quatro lados, sou um quadrado, sou um quadrado Sou um círculo, um círculo, eu giro, e giro, e giro Eu não tenho nenhum lado, sou um círculo, um círculo Sou triângulo, triângulo, e sou muito pontiágono Eu tenho três lados, sou um triângulo, triângulo Nós somos formas! Você nos vê em todo lado! Sou retângulo, retângulo, e cresci mais de um lado Eu tenho quatro lados, sou um retângulo, retângulo Sou uma estrela, uma estrela, estou lá bem alto no céu Eu tenho cinco pontas, sou uma estrela, uma estrela Sou um coração, coração Eu sou como e muito esperto Eu sou uma linda forma, sou um coração, coração Sou um diamante, diamante Você me vê no anel Sou brilhante como o sol Sou um diamante, diamante Nós somos formas! Você nos vê em todo lado! Nós somos formas! Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Tornozelos, cotovelos, pés e senta Pés e senta, tornozelos, cotovelos, pés e senta, pés e senta Cabelo e ancas e queixo e bochecha Tornozelos, cotovelos, pés e senta, pés e senta Pés e barriga, braços e queixo, braços e queixo Pés e barriga, braços e queixo, braços e queixo Olhos e ouvidos e boca e pernas Pés e barriga, braços e queixo, braços e queixo Mãos e dedos, pernas e boca, pernas e boca Olhos e ouvidos e boca e ancas Mãos e dedos, pernas e boca, pernas e boca Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelhos e pé, joelhos e pé E olhos e ouvidos e boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Hum, Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Contando mentiras, não, papai Abra sua boca Ha, ha, ha Hum, Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Contando mentiras, não, papai Abra sua boca Ha, ha, ha Nós somos a família dos dedos Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Hum, Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Contando mentiras, não, papai Abra sua boca, ha, ha, ha Hum, Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Contando mentiras, não, papai Abra sua boca, ha, ha, ha Vamos conhecer as palavras opostas Feliz Triste Grande Pequeno Quente Frio Frio Longe Perto Noite Dia Baixo Alto Olá Adeus Nós somos a família dos dedos Papai 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 Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? Mamãe Deiro Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nenem dedo, nenem dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Legenda Adriana Zanotto